O movimento da rodoviária de BH neste feriado de Páscoa deve ser o triplo do ano passado, graças ao avanço da vacinação e os baixos índices da Covid. Repórter Priscila de Paula esteve no terminal nesta manhã. Bom, é um local que tem que sair daí imediatamente, essa rodoviária, isso não tem mais jeito. Quando é chegada e saída, eu vou te falar, você não tem como ali, não tem como parar, o trânsito fica louco demais, olha como é que fica essa rodoviária. Olha isso daí, a pessoa tem que ficar sentada muitas vezes no chão. Tem que mudar essa rodoviária aí, fazer alguma coisa, tirar desse centro da cidade, botar em um local bem maior, é o que precisa. Vamos lá ver. Movimento intenso na rodoviária na véspera de feriado é a prova de que a vida já está voltando ao normal. Graças a Deus. Aquela rotina que o passageiro conhece bem, também está de volta. Para o carro, muitas vezes até em fila dupla, desce e sai pegando malas e sacolas que quase sempre tem. Está indo para onde com tanta criança? Estou indo para São José do Goiabá. Onde que fica aí? Depois de uma levade. Quantas horas de viagem? Quatro. Tem muito tempo que não viaja com a criançada? Tem muito tempo. Há quanto tempo? Há até mais de três anos. Vai aproveitar a Páscoa onde? Na família, na roça, no sítio? Na roça. Esse é um grupo de jovens com deficiência, estão indo viajar para Divinópolis. Aqui num grupo, depois de muito tempo, por causa da pandemia, eles estão aqui já preparados. E a Patrícia é a coordenadora do grupo. Patrícia, todo mundo junto, que hora sai esse óleo? Nove e meia. Nove e meia, todo mundo organizado, né? Uma viagem rápida. Uma viagem rápida. Nós vamos parar um pouco antes de Divinópolis. Nós somos da dia a dia, educação especializada e nós fazemos esse trabalho com os adultos com deficiência. Quantos anos, quantos dias vocês vão ficar lá? Vamos ficar de hoje até domingo. Como é que é poder voltar, fazer essas viagens, todo mundo vacinado? Liberdade, né? A sensação de liberdade, né? A sensação de poder recomeçar. A sensação de recomeço. Quem decidiu viajar de última hora e achou que fosse ver o terminal vazio e foi pego de surpresa, viu? Pela manhã, já tinha fila. Tem bastante gente aqui que chegou para comprar passagem e embarcar. É o caso da Salete. Está indo para onde? Estou indo para Oliveira. Interior de Minas. Interior de Minas. Tem muito tempo que a senhora não viaja? Não, viajo sempre. Mas hoje foi uma surpresa. Encontro a rodoviária tão cheia, né? Como está. 124 mil passageiros devem passar aqui pela rodoviária de Belo Horizonte neste feriado de Páscoa. O movimento começou na quarta-feira e vai até segunda, quando muita gente deve voltar à capital. É um movimento 200% maior do que na Páscoa do ano passado. Serão mais partidas do que chegadas. Cerca de 64 mil passageiros vão embarcar e 60 mil vão vir ou voltar para BH. A vacinação deu fôlego para a retomada das viagens, mas não dá para descuidar. Na hora do embarque, os motoristas estão orientando passageiros sem máscara a colocar a proteção. Entre os destinos mais procurados pelos mineiros, este ano estão Rio de Janeiro e cidades da região dos lagos, Vitória e Guarapari e o sul da Bahia, além de Salvador. Mas tem muita gente indo para outros cantos também. A Regina está esperando o ônibus para ir para São Paulo, que é um dos destinos, além de algumas cidades da região metropolitana de São Paulo, um dos destinos mais procurados na Páscoa deste ano. Dois anos de Páscoa com pandemia, agora as pessoas estão vacinadas. Você tinha viajado em alguma outra Páscoa ou está voltando agora? Não, eu estou voltando agora justamente por conta da pandemia, porque quando a pandemia pegou mesmo em 2020, eu vim para São Paulo e estou voltando agora. Você ficou em Belo Horizonte? Vai morar lá? Sim, vou morar lá. Vai aproveitar a Páscoa também? Vou aproveitar a Páscoa também. Estou ficando com o meu amor. Amor pelo interior é o que mais tem. Milhares de passageiros vão passar a Semana Santa em cidades mineiras. Passageiro não pode perder tempo. A senhora está meio confusa aqui. Estou confusa, estou caçando a mochila, a mochila está nas costas. Estou querendo ir embora, gente. Quero sossego. Vai aproveitar a Semana Santa? Vou aproveitar, divertir, tomar uma birita, que a vida é muito boa e muito curta. E ficou muito tempo confinada também. Muito tempo, agora tem que ir embora. Vocês já estão me chamando, confinada. Como é que é? Sombrás do Suaçuí, Cachoeira. E aí você falou que estão te chamando? A minha sacola está soltando fundo. Não pode perder, não. Mas alegria? Em cima.